Gente, eu voltei para Portugal, mas agora a gente pegou. Hoje a gente veio visitar Sintra. Ah, que legal! Olha, a gente está aqui no Cabo da Rota. Da Rota? Roca. Cabo da Roca. Quem pensava isso, tia? Hein? Olha, a minha tixinha se juntou a gente. Eu não sei se vocês vão me escutar, porque aqui está ventando muito. Mas na época do descobrimento, os navegantes achavam que aqui, Cabo da Roca, era o fim do mundo. Porque eles olhavam lá no horizonte. Ui! Porque aqui essa cidade não tem praticamente nada. E aqui eles olhavam ali e olhavam. Eles não tinham isso. Nada, só isso. Então eles achavam que aqui era o fim do mundo. Eles apelidaram aqui com o fim do mundo. Por muito tempo. Olha que legal aqui o que eles deixaram, ó. Fim da Europa. Antônio Agostinho, 87. Fernando Domingos, 88. Alguém deixou isso aqui. Gente, é muito frio. Muito, muito frio. Hoje está fazendo bastante frio aqui. Estão levando todo mundo. Olha isso! Leva! Gente, está ventando muito. Meu Deus! Você está ventando muito. Vamos lá! Uh! 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 Eu entendi Senhor Jesus Oi A vela não está aqui Eu entendo Por que eles estão aqui E eles Viu? 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 Viu! Tchau, tchau. 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 E isso, essa foi Sintra e Cascais pra vocês.